Espaço das Cozinhas Ouro Verde, tem toda a linha exclusiva Todeschini aqui no Showroom. Uma mais bonita que a outra, né? Todas as linhas, nova, modulação, cores, o que precisar, dormitório, cozinha, área de serviço, tudo. Tudo Todeschini, é um Showroom exclusivo e à vista 30% de desconto. Agora se quiser tem financiamento também. Tem até 18 pagamentos aí pela financeira. Uma mais bonita que a outra, cozinha, área de serviço e também dormitórios. Vamos dar um exemplo de dormitório? Esse aí que você tá vendo, completinho, sai por R$ 3.600. E se você quiser tem um financiamento. Agora, projeto personalizado, quer fazer com uma super cama de casal, opção de mais camas, opção de armários. Tudo isso eles vão fazer em orçamento e sem compromisso. É só ligar que o projetista vai na tua casa. E você vai ter toda essa linha exclusiva Todeschini. Olha, em Osasco, qual o telefone? 3-699-5740. Tem na Rebouças, 3813-8444. Na Lapa, 3-699-5740. E em Moema, 5042-3238. Uma mais bonita que a outra, exclusiva Todeschini. Venham conferir.